As obras de mobilidade urbana de Cuiabá têm provocado alguns transtornos no trânsito. Alguns gargalos exigem maior atenção, paciência dos motoristas e é sobre este assunto que nós vamos conversar ao vivo com o repórter Oliveira Júnior, que está no centro de Cuiabá, tá? Você que está em casa aí, você que está acompanhando, você comigo aqui na tela, Oliveira, bom dia! Bom dia, Walter, bom dia a você que acompanha o Cadeia Neves. Estamos ao vivo aqui numa das regiões mais movimentadas no centro da capital, a descida da Generoso Ponce, a Isaac Bovas, no cruzamento com a Avenida da Prainha, um local onde congestionamentos acontecem. Nós estamos aqui há cerca de meia hora, agora há pouco, por exemplo, vários veículos fecharam o cruzamento desta avenida, cometendo infrações. Outro pifou, esse carro que está aqui estacionado, pifou no meio da avenida. Os agentes de trânsito tiveram, inclusive, que ajudar o motorista a estacionar o carro ali porque ele estava atrapalhando o trânsito. Nós estamos ao lado aqui do Tiago França, secretário, adjunto de trânsito e transporte de Cuiabá, que vai prestar um esclarecimento à população, algumas dicas para o motorista que transita aqui para a região central com relação a essas áreas onde o trânsito, o fluxo de veículos é maior e que, em decorrer das obras, Tiago, acabam acontecendo alguns congestionamentos. Quais as orientações da ECMTU para esses motoristas? Bom dia. Bom dia. Nós sabemos que Cuiabá, em razão das obras de mobilidade urbana, aumentaram-se os pontos de conflito da nossa capital. Entre eles, nós podemos destacar a Generoso Ponce com a Prainha, que é um ponto de maior conflito, até porque aqui é a região central da capital, centro nervoso de Cuiabá, com centro comércio local. Mais de 90% das linhas de ônibus tem o descarregamento aqui, aqui na Praça Maria Taquara, tem um fluxo muito grande de integração. E, paralelo a isso também, nós não podemos deixar de levar em consideração o aumento vertiginoso da frota de Cuiabá. Fechamos 2013 com mais de 361 mil veículos, dentre os quais 90 mil são motocicletas. É claro que também um dos fatores preponderantes que acaba que por deixar essa região bastante conflituosa é a falta de respeito por parte dos condutores no que diz respeito à legislação de trânsito. Sobretudo, avanço de semáforo vermelho e fechamento de cruzamento, o que acaba por comprometer a questão da trafegabilidade, do fluxo com segurança. Das mais de 81 mil infrações que foram lavradas em 2013, as três mais cometidas são avanço de semáforo vermelho, fechamento de cruzamento, falando e dirigindo o celular e não usar o cinto de segurança. Então, a gente pede, uma das dicas que a gente dá para essa região é que a sociedade realmente possa vir a respeitar as legislações de trânsito, não venha fazer fila dupla, possa respeitar o semáforo vermelho, não fechar o cruzamento, justamente para que a gente possa garantir essa mobilidade com segurança. Nessa região, no momento da implantação dos radares, terão radares nos ajudando a fiscalizar, até porque é um cruzamento crítico de Cuiabá. E existe, paralelo a isso também, um outro projeto audacioso da Secretaria, que é a inversão da Dom Bosco com a Togo Pereira, justamente para a gente poder desafogar esse grande corredor importante de Cuiabá, que é a Isaac Povas. Na medida em que a Miguel Sutil for entregue também com a realização das obras de mobilidade urbana, a tendência é o esvaziamento da prainha, sobretudo dos condutores que vêm de Varzegrande para esse corredor extremamente importante de Cuiabá. Uma dúvida, Tiago, do motorista, do usuário do transporte coletivo, do telespectador, é o seguinte, quando o VLT passar nesse cruzamento, como é que vai ser feita a interseção? Ou seja, o trânsito vai ter que parar para ele passar, isso vai ser com um sistema semafórico? Qual a estratégia que está sendo traçada junto com a Secopa para orientar o condutor do VLT e os motoristas que trafegam por aí? Esse cruzamento é um cruzamento bastante crítico. Para, com a implantação do VLT, toda essa regulamentação, essa organização do trânsito será semaforizada, até porque, mas com preferência para o VLT, porque é o transporte público, que leva um carregamento maior de pessoas. Ou seja, o VLT não vai parar, quem vai parar são os motoristas. Exatamente, o VLT tem uma preferência, só que nós também não podemos deixar de prestigiar e privilegiar também o pedestre, que pelo Código de Trânsito ele tem a preferência. Nós estamos até, inclusive, negociando, tentando convencer o IFAM, para que nós possamos estabelecer aqui também uma passarela, justamente para a gente poder garantir aí uma maior mobilidade para o pessoal do transporte individual, para o público, para os condutores do transporte individual. Tem alguma alteração prevista para os próximos dias no trânsito aqui em relação às obras na região central, Tiago? Não, na região central a grande inovação, a grande novidade é a implantação da faixa exclusiva na Getúlio, para o início de março, a gente está só esperando a conclusão do recapiamento, para, na medida da conclusão, a gente já implantar a sinalização vertical e horizontal e poder entregar esse mais novo projeto de melhorias do transporte coletivo para os usuários da Grande Cuiabá. Obrigado pela sua participação e o trânsito é esse, né, Walter? Olha aqui, 11h30 da manhã, pessoal, muita gente já saindo do trabalho e indo para casa almoçar e a tendência é que esse trânsito fique mais intenso daqui até uma hora da tarde, não só no cruzamento aqui da Ponce com a Prainha, mas também na Getúlio Vargas com a Prainha e outros pontos. Por exemplo, do lado esquerdo aqui, que a Prainha segue em direção ao porto, há um estreitamento da pista de vidas-obras do VLT, ali exatamente em frente ao ganha-tempo, há um estreitamento, é meia pista, então ônibus e carros de passeio disputam um pequeno espaço, uma meia pista e não há como fazer ultrapassagens. Então é por isso que o telespectador que está acompanhando e que trafega por aqui deve estar atento a essas alterações que foram feitas e que com o avanço das obras, praticamente elas vão sendo desfeitas, os desvios vão sendo desfeitos, o que vai facilitar o trânsito aqui na região central da capital, Walter.